Fala galera, mais um pós-jogo começando aqui no canal, a gente vai trazer tudo pra vocês agora de São Paulo 2x0 no Cruzeiro Cruzeiro jogando em casa, conseguiu perder aí pro São Paulo, São Paulo venceu o Cruzeiro Venceu jogando melhor, mereceu a vitória porque o Cruzeiro, as chances que conseguiu criar foram todas perdidas O Barcos inclusive chutou um pênalti na trave, perdeu aí uma grande oportunidade de empatar quando o jogo ainda tava 1x0 pro São Paulo E o São Paulo foi muito melhor na partida, a gente tem que assumir isso, o Cruzeiro até conseguiu mais posse de bola Conseguiu manter a bola, mas sem aquela posse de bola criativa, ofensiva, sem ter um objetivo na partida E mais uma vez o Mano Meneses aí fez o rodízio dele, Robinho e Thiago Neves sequer ficaram no banco A gente não sabe se foi realmente pra poupar, se aconteceu algum problema Mas fato é que o time jogou muito mal, a Rascaeta até tentou algumas jogadas, também perdeu inúmeras chances de gols ali David entrou assim que o intervalo começou, ele já tava em campo, ele entrou no intervalo Mas também jogou muito mal e a gente tem que destacar aqui, Ariel Cabral, o futebol do cara desapareceu Ele jogou bem já com a camisa do Cruzeiro, a gente sabe, a gente já brincava que ele jogava de terno Mas hoje foi muito mal, perderam muitas posses de bola e também errando muito passe Então Ariel Cabral péssimo hoje, Henrique muito lento, Henrique também péssima A torcida chegou, vai ao Henrique, o Ariel Cabral e o lateral Edilson, outro que também não se encontrou ainda com a camisa do Cruzeiro Não sei o que tá acontecendo com esses caras, já passou da hora do Romero ser titular Romero sempre que entra ele não joga mal nunca e é um cara que não recebe oportunidade de ser titular nunca também A não ser quando Edilson não pode jogar na lateral direita, aí coloca o cara improvisado em uma posição que não é a dele E aí a torcida também, às vezes por ele não jogar tão bem como lateral direito, começa a questionar Mas eu acho que o Romero até jogando de lateral direito tá melhor do que o Edilson que é um lateral de origem A gente teve aí um resultado ruim e a gente segue caindo na tabela de classificação E um detalhe importante é que hoje o Cruzeiro passou a ter o saldo de gol zero nesse campeonato brasileiro O Cruzeiro tem 13 gols marcados e 13 gols sofridos nesse campeonato brasileiro O ataque do Cruzeiro só não é pior do que o ataque do Paraná que tem 8 gols e o ataque do Ceará que tem 9 gols Ambos é o vice-lanterna e o lanterna do campeonato brasileiro Então o nosso ataque tá uma bosta, a gente tem que falar isso, né? O Cruzeiro cria muitas chances ali até, mas na hora de finalizar tá pecando, tá precisando aprimorar aí a finalização E o Mano Menezes não consegue fazer o time render em campo A torcida hoje mais uma vez vai ao time, principalmente o Edilson, o Ariel Cabral e o Henrique E como foi naquele jogo lá que o Cruzeiro perdeu e o Mano Menezes ficou nervoso com a torcida Acredito hoje que ele deve reclamar mais uma vez porque ele gosta de jogar a culpa em cima de alguém Sempre tem que ter a culpa dele e eu queria deixar minha indignação aqui também Porque eu não tô aguentando mais assistir os jogos do Cruzeiro, tá dando sono, tá dando raiva, tá dando tudo Menos prazer que é o que a gente queria de assistir os jogos do Cruzeiro e ter aquele prazer, né? Assista o jogo, vou ser sincero porque eu tenho que fazer aqui o pós-jogo Porque senão nem assistiria e iria fazer outra coisa, jogar Counter Strike, fazer alguma coisa Mas o jogo eu não assistiria O áudio desse vídeo deve ter ficado muito ruim porque tá tendo uma festa aqui, o barulho tá sinistro aqui na rua Então se tiver saindo som de música aí vocês sabem também E a gente queria destacar aqui os palpiteiros, a galera que chuta lá no pré-jogo o resultado e acerta A gente teve gente que acertou o palpite, foi o Adraf Costa, ele palpitou 2x0 pro São Paulo Acertou, certamente torce pro São Paulo aí Parabéns pra vocês pela vitória, mereceram porque o Cruzeiro hoje não apresentou um futebol digno de vencer Então esse foi o nosso pós-jogo, a gente quer saber a sua opinião sobre o jogo, comenta aí pra gente saber também Se tiver alguma indignação também escreve que a gente comenta aí, compartilha da nossa opinião Espero que vocês tenham gostado, deixa o gostei, se inscreva no canal porque tem conteúdo novo sobre o Cruzeiro diariamente aí E em breve mais novidades, agora quarta-feira contra o Santos pela Copa do Brasil Então se inscreva aí, deixa o gostei e até a próxima